E aí, mitos e mitas, tudo bem com vocês, galera? Eu sou o Victor Tuber e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E, mano, se você é novo aqui no canal, não é inscrito, cara, que você tá perdendo tempo, galera. Já se inscreve aqui no canal, beleza? Pra gente chegar a ser inscrito nesse canal e ativar as notificações, beleza? Porque é quase todo dia que saiu de novo aqui no canal, galera. E hoje a gente está aqui, galera, pra trazer mais um tutorial pra vocês. E aí, galera, esse mês agora vai ter muito tutorial pra mim trazer pra vocês, beleza? Então, cara, já carinho, dedo lá pra mim trazer muito tutorial pra vocês, beleza? E, galera, o tutorial de hoje, galera, é como editar o seu vídeo pelo KineMaster dourado, diamante... Não, dourado, galera. Eu vou falar KineMaster dourado, beleza? Mas, galera, você tem várias opções de KineMaster. Você tem KineMaster diamante, KineMaster dourado e KineMaster normal, beleza? O KineMaster normal você abaixa pela PlayStory, beleza? E agora o KineMaster diamante, vermelho, tudo, você abaixa pelo YouTube, beleza? E, galera, hoje eu vou estar ensinando a vocês como editar o vídeo... Como editar o seu vídeo pelo KineMaster. Primeiramente, galera, ele é um editor, beleza? De vídeo, não é de foto nem nada. É, bom, é de foto também, mas, enfim, é mais pra vídeo. Então, o que que você vai fazer, galera? Após a tela inicial, você vai estar assim, você vai clicar, galera. Aí vai ter aqui projeto vazio e assistir edentes de projeto. Essa bolinha mais grandinha, galera, em cima, é pra você fazer uma indo, pra você, qualquer coisa. Agora, de baixo, pra você editar o vídeo. Então, vamos primeiro em projeto vazio, beleza? E aqui, galera, como vocês estão vendo, aqui tem alguns vídeos, beleza? Então, como assim, Victor? Mas, como que eu vou pegar o seu vídeo? Galera, primeiramente, você vai ver aqui em Boyer de Multimídia. Aqui que você vai pegar o seu vídeo. Então, você vai clicar aqui. E aqui, galera, vai estar aparecendo os vídeos que você tem no seu dispositivo. Então, feito isso, galera, você vai clicar em algum vídeo sem. Então, eu vou clicar aqui nesse aqui, né, que eu acabei de gravar. Inclusive, né, mas eu não vou postar esse vídeo. Então, tipo assim, galera, aqui você tem ele, né, e tal, etc. Você pode ver aqui. Então, Victor, mas como que eu vou editar ele? Primeiramente, galera, você tem chamada, áudio e isso aqui, beleza? Então, vamos começar, primeiramente, pela chamada. Pela chamada, galera, você clica nela. Você tem várias opções. Tem mídia, efeito, sobrevisa em texto. Vamos começar pelo mídia. Mídia, galera, serve para você adicionar alguma foto ou até algum chroma key. Então, se você quiser colocar alguma chroma key, você vem aqui e clica. Daí, você vem aqui em chamada e vem em mídia e vem em download. Então, aí que você vai ter algum download. Se você quiser colocar aqui, aqui você faz, você cresce, abaixa, cresce. Se você quiser deixar em tela cheia, ou aqui até mesmo no seu rosto. Ou se você quiser aqui deixar no cantinho. Aqui você vem abaixo do volume dele, né. Aqui você, é expressa, se você quer que ele pisca, né. Aqui tem um chroma key normal para você fazer. Filtros de áudio e etc. Então, você vai pausar aqui, ó. Olha como é que vai ficar o seu vídeo. Mano, calma que não está se pausando. Ah, mano, ó, está bugando, está vendo? Então, então eu vou ensinar você já que não quer desbugar. Então, aqui galera, então, mas eu tenho minha intro. Para você ter uma intro, primeiro você vai usar em multimídia, download e pronto. Aí, agora, você seleciona sua intro, né. Aí, eu vou ensinar aqui, ó. Olha lá. Aí, você... E aqui, galera, você sabe esse quadradinho aqui, gente? Esse quadradinho aqui é tipo uma transição. Então, você vai clicar nele, galera. Aí, o próprio que ele massa já vai ter algumas transições. Aí, você pega aqui e seleciona alguma transição que você quer. Pega aqui, ó. Já seleciona. Já é, galera. Vai indo. Aí, ó. Se liga, ó. Ó. Ah, mano, ela é um... Ó. Ela vai começar. Aí, pronto. Ó. Aí, ela vai fazer o negocinho e vai indo. E aqui, galera, aqui você tem um efeito. Esse efeito aqui é de borrar, galera. Tipo, caso você... Que aqui não apareça nada, né. Ó. Tá vendo? Ele vai aparecer... Tipo, se eu sei que não quer que aparece nada. Aí, aqui, ó. Ele vai ter o desfoque. Tipo... Então, se você tiver alguma coisa aqui no fundo. Ou alguém que tá do seu lado. Que ela não quiser aparecer. Você coloca aqui. Foca na cara da pessoa. Ou aqui, ó. Aí, galera. Você arrasta aqui. Até o final do vídeo. Ou se você quiser crescer para mostrar o seu rosto, né. Aí, você seleciona. Ó, lá. Agora, tá vendo? Que ele borra um pouco. Mas, mesmo assim, fica um pouco do seu rosto. Beleza? E aqui, galera. Aí, depois aqui tem sobreposição. E o texto. Aqui, sabe? Pra você colocar alguma coisa. Pra colocar, tipo, um eae. Não. Na verdade, deixa o like. Deixa o like nesse vídeo, tá? Então, você clica aqui, galera. Aí, ó. O que você tem como você fazer aqui. Aqui, você troca a letra dele, né. Aí, aí, você vem aqui. Troca a letra dele. Você seleciona. Beleza, ó. Mano, o que você ficou bonitinho? O que eu fiz aqui? Agora, eu fiz bem rapidão. Aí, aqui, tremendozir. Piscargo, que é um. Você pega, seleciona. Beleza, ó. Tá grande, galera. É exatamente o que você faz. Pronto. Aí, galera. Aí, também. Aqui tem caligrafia. Caso você quer fazer alguma coisa. E, etc. Tipo, daí você vem aqui, ó. Aí, você foca aqui, entendeu? Tipo, você foca a carinha. E, etc. Aí, você fica aqui. Aqui, você pega algum áudio. E, aqui. E, aí, acabou. Aí, que você já tem algum áudio, né? Aí, aqui, vai ter uma música de seus dispositivos, etc. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos finalizar. Se você gostou do tutorial, deixa o like nesse vídeo, galera. Mano, compartilha com os amigos aí, galera. Pra gente bater, mano. É, sem inscritos. Então, é isso aí. É nóis. Valeu, falou e fui.